A duplicação do aeroporto Salgado Filho é importante não apenas para Porto Alegre, mas também para todo o Rio Grande do Sul. Foi este o tom da conversa entre o governador e o prefeito da capital no Palácio Piratini. José Fortunati se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Secretaria da Aviação Civil e o presidente da Infraero em Brasília. Fortunati informou a José Ivo Sartori que a decisão de continuar as obras do aeroporto deve sair no próximo dia 24. O Conselho da Infraero vai analisar os argumentos técnicos a respeito da ampliação da pista. Nós deixamos com o presidente um dossiê. A Infraero já tinha uma série de números de dados importantes que simplesmente ratificam a importância e a necessidade da ampliação da pista. Os recursos estão já devidamente carimbados no orçamento que está sendo votado no Congresso Nacional e eu acho que a gente deu ontem um grande passo em Brasília. O governador disse que o Estado está pronto para ajudar no que for necessário. Nós já temos muitas conversas entre o nosso pessoal das diversas áreas, seja do planejamento, do transporte e tudo mais, trabalhando conjuntamente no sentido de viabilizar todas as alternativas e encontrar o caminho para que isso se faça o mais breve possível. Na sequência, Sartori recepcionou o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum. Nós estamos fazendo isso hoje com o Executivo e logo mais também faremos com o Judiciário. A democracia, para se manter fortalecida, ela deve ter harmonia entre os poderes, independência entre os poderes e nós vamos colocar à disposição do Executivo, como fazer do Judiciário, para que isso aconteça permanentemente.